Olá turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão iniciando e acompanhando comigo mais uma aula de Biologia. A gente que já terminou o conteúdo do que é para a gente a primeira unidade, a gente vai iniciar agora da segunda com a sequência das leis de Mendel. Então, eu comentei com vocês a primeira lei de Mendel, aquela em que a dominância completa na proporção de 3 para 1 e as variações da primeira lei, a ausência de dominância, que você tem a condominância e a dominância intermediária, em que a proporção fenotípica na segunda geração é de 1 para 2 para 1, nos dois casos, sendo que a diferença entre elas é que na ausência de dominância com dominância intermediária, o indivíduo híbrido, ele tem uma parcial definição de fenótipo, um fenótipo intermediário em relação ao dominante ou recessivo, a condominância é que quando os dois alegros estão no indivíduo heterosigoto, constituindo um indivíduo heterosigoto, o híbrido, ambos vão expressar-se os fenótipos. Então, essa é a principal diferença. É um fenótipo intermediário, isso é uma espécie de herança quantitativa e, no caso da condominância, os dois genes atuam e expressam os seus respectivos fenótipos no mesmo indivíduo possuidor desses alelos, que é o indivíduo híbrido. Então, a gente tem o gene letal, que é aquele em que, quando o indivíduo é portador do alelo, ou ele não se desenvolve, o zíbrido não chega a sofrer as mitoses para formar um embriano de estágio mais avançado, ou ele morre prematuramente ou logo depois do nascimento, dependendo da faixa etária, pode chegar até 10. Ou seja, antes da idade reprodutiva, se o indivíduo que for o organismo que for possuidor desse alelo e ele morre antes da idade reprodutiva, é considerado já um gene letal. Bom, analisamos as genealogias e as principais regras de probabilidade, né? Regra da multiplicação, regra da soma e análise de combinação de resultados, que é dentro do conceito de probabilidade condicional. Bom, então a gente passa desse ponto da primeira lei e vai analisar a segunda. Até porque, falar da segunda lei e resolver as questões da segunda lei, de certa forma a gente já fez. Então, quando eu comentei com vocês o fenótipo sanguíneo, o indivíduo que é do tipo A, positivo, então eu estava trabalhando com dois fenótipos no mesmo indivíduo, dois caráteres. Um para o sistema ABO e o outro para o sistema ou fator RH. Então, eram dois caráteres definidos por pares de aleros distintos, localizados em cromossomos diferentes, em cromossomos não novos. E essas são as condições para que a segunda lei de Mendel existisse. Como ela é definida hoje, a condição para que ela aconteça é exatamente essa. Repares de genes em cromossomos diferentes. Claro que ele não trabalhou com o conceito de cromossomos porque, na sua época, ele não tinha as noções de núcleo, DNA. Então, essa conceituação é muito mais recente, a partir da década de 1930, que tiveram os conceitos mais profundos e, em 1950, a estrutura do DNA, que era a genética moderna, quando a gente fala do controle celular para a síntese de proteínas. Bom, então, o trabalho de Mendel, claro, ele fez a primeira lei, baseando-se nas observações da ervilha de cheiro, que também foi a base para que ele propusesse a sua segunda lei, que nada mais é do que uma projeção da primeira. Então, para aqueles alunos que não conseguiram compreender bem a primeira lei, então, volta nos vídeos, vai fazer uma pesquisa, olha outras aulas, se tiver a necessidade, e tenta identificar como é o padrão de distribuição da primeira lei. Porque a segunda é só uma ampliação. A gente responde a segunda lei com a regra de multiplicação, baseando-se na primeira lei de Mendel. Então, é importante que você saiba a primeira lei. E o que é a primeira lei? Nada mais é do que você ter a compreensão básica do conceito de meiose. O que é que dizia a primeira lei? O indivíduo, a característica do indivíduo é determinada por um fator que se separa durante a formação dos gametas, mas tem que se juntar depois para formar os igutos. Então, essa noção de separar para formar os gametas é a noção de meiose. A divisão celular em que os pares de cromossomos são separados. Claro, vocês lembram aí que a meiose é dividida em duas etapas, meiose 1 e meiose 2, mas que para a primeira lei, ela não vai ser significativamente importante. Certo? Por quê? Porque a gente trabalha como um par só. para comparar entre a segunda lei e a lei da teoria cromossômica da herança, na verdade, que é a terceira lei da genética, aí sim você vai precisar ter uma noção de primeira e segunda meiose. Certo? Claro, a gente vai chamar de gene, certo? Mas Mendel chamou de fator, porque ele não sabia o que era, não tinha uma definição, era um fator qualquer que agia. E a partir de... Depois do setembro foi que foi definido o conceito de gene para ele. A palavra, o termo gene. Tá? Então, o pai de fator se separa... Como era o nome dessa lei? Lei do monohibridismo, primeira lei de Mendel, lei da pureza dos gametas, ou lei da segregação dos fatores. Então, a segregação dos fatores é simplesmente dizendo que os genes se separam e isso acontece na meiose 1. É evidente, então, que a gente vai precisar ter a noção de meiose para compreender a segunda lei de Mendel, certo? Então, dentro desse conceito de segunda lei de Mendel, deixa eu só demonstrar aqui para você, para a gente acompanhar nos slides que fica bem mais prático, né? Então, esse é o capítulo 2, tá, gente? A gente viu o capítulo 1 e 3 do livro. Então, a gente... Porque a sequência que eu prefiro trabalhar faz a primeira lei, vê as variações com um par de genes, com apenas um par de alelos, e aí a gente parte para a segunda lei de Mendel, depois parte para a ligação gênica, que é um dos últimos estágios do conceito de genérico. Então, a segunda lei de Mendel, lembra que é para a segunda unidade, a gente tem que lembrar do experimento dele. Não sei se você lembra como é. Analisou algumas características, cruzou uma geração pura, que era uma geração de homozigoto. Essa geração de homozigoto misturada gerou uma filiação, que é a primeira filiação, a geração F1. E essa F1, que é híbrida, deixou auto-fecundar, porque a planta ervilha permitia essa possibilidade, de auto-fecundação, e como consequência, surgiu uma outra geração, a segunda geração, segunda filiação, terceira geração, segunda filiação, que é a filiação de geração F2. Então, geração P, F1 e F2, é o modelo de cruzamento Mendeliano. Então, qual foi a diferença aqui? Que lá para a primeira lei, ele analisou uma característica por vez. Claro, toda vez que a gente vai fazer uma pesquisa, é necessário que você tenha um controle de observação e diminuir o campo de observação para você. Você não tem muito foco e acabar não se perdendo nos seus experimentos e resultados e errar sua conclusão. Então, analisou uma característica, foram sete da planta, não sei se vocês lembram, mas foram sete características da planta. Ele analisou a primeira, viu o padrão 3 para 1. Analisou a segunda, viu aquele padrão de 3 dominante para 1 recessivo. A terceira, a quarta, a quinta e assim até a sétima característica, o padrão é mantido. 3 para 1 para cada uma delas, quando fazia geração P, F1 e F2. Então, é sempre uma proporção de 75% para 25% aproximado. Hoje a gente define a proporção genotípica, ele não trabalha com esse conceito porque ele não vinha. Então, nessa ideia de proporcionalidade, ele concluiu e definiu a primeira lei, então, analisando esses resultados, a gente define que a característica tem que ter um par e ele vai se separar para depois se juntar. Só que aí ele passou a analisar duas características por vez. Escolheu, sei lá, como eu vou trabalhar aqui com vocês. A cor da semente e o formato da semente. Analisou duas de cada vez. Por exemplo, ele analisou uma outra combinação. Cor da vagem, semente da vagem. Formato da vagem. Cor da flor, distribuição da flor. Altura da planta, cor da flor. Então, ele analisou sempre duas características por vez e aí ele percebeu que existia um certo padrão nos cruzamentos e a descendência se mantinha com uma proporcionalidade semelhante. Como a gente vai tentar entender como foi esse processo. Então, vocês lembram que o cruzamento dele tinha a geração parental, a geração F1 e a geração ou filiação F2. Foi a sequência de definição para o experimento da segunda lei de Mendel como também foi assim para a primeira. Então, o exemplo que a gente vai trabalhar são esses dois. Os dois fenótipos observados, ou seja, os dois carácteres observados foram a cor da semente que tinha amarela e verde e aí já havia a definição de quem era o dominante recessivo. Quando você cruza duas variedades contrastantes, uma delas prevalece. Essa é a dominante e a outra é excessiva. Então, quando cruzou a semente amarela com a verde, as duas puras, a primeira geração, a primeira filiação resultou em 100% amarela, identificando que era amarela e dominante. A auto-fecundação desse gerava 3 para 1. Certo? Bom, aí ele foi analisar uma outra característica, o formato da semente, liso e rugoso. Observe que aqui, tem um errozinho aqui, eu coloquei o R, tá gente? Dá para ser a letra V. Então, você tem aqui a Vzão, Vzinho, para definição do gene para amarelo e verde, e liso e rugosa, o Rzão e o Rzinho, identificando que o liso é o dominante e o rugoso é o recessivo. Certo? Então, deixa eu só corrigir aqui rapidinho, para não ficar... Beleza. Então, das duas características, tanto o formato quanto a cor da semente, já tinham definições de quem era o dominante, quem era o recessivo, e ele aí confrontou as duas dominantes junto com aquela planta que era portadora das duas características excessivas. Claro, em que tipo de condição? As duas linhagens puras. Ou seja, você pegar uma planta amarela verde, desculpa, amarela e lisa, que é o cor e o formato, deixar ela fecundar e obter 100% da descendência com esse fenómeno. Pegar aquela que tinha semente verde e rugosa, deixar ela fecundar, e aí, obviamente, ela ia dar 100% da característica parental nos filhos, porque era uma característica amarela e lisa ao mesmo tempo. Se pegar a semente amarelinha, toda lisa, beleza. Pegava a outra verde, toda enrugada. Aquele feijão que a gente, quando vai catar, joga ele fora. Então, aquele aspecto rachadinho, enrugadinho e tal, é como a gente representa a imagem dessa semente para você. Então, lembrando que a linhagem parental é uma linhagem pura. Puro é sinônimo de homozigoto. Ah, professor, não lembro mais o que é homozigoto. Nossa Senhora, quanta coisa estranha. Homozigoto são aqueles que têm genes iguais. Como é que a gente representa esses genes iguais? As duas letras em maiúsculo, ou as duas letras representando os dois genes em minúsculo? São genes iguais. Então, a gente representa por letras de tamanhos iguais, maiúsculo e minúsculo. Aí, lembre que aí é representação. Certo? Então, como é que é representado isso daí? Uma linhagem pura, Vzão, Vzão, porque era dominante. Uma linhagem pura para liso, Rzão, Rzão, porque também é dominante. Observe que a gente normalmente pega a característica, a letra da característica recessiva. Não é melhor? Verde, Vzinho, Vzinho, e rugoso, Rzinho, Rzinho. Tá? Então, duas linhagens puras. Fez isso, o que é que ele vai obter? A primeira geração. Mas, para obter a primeira geração, a gente vai ter que lembrar que a primeira lei, independente de ter dois, três, quatro, cinco pares de genes, a primeira lei, ela tem que ser respeitada sempre. A segunda lei, nem tanto, porque vai depender da localização do gene no cromossomo. Se ele estiver no mesmo cromossomo, isso daí não se aplica. Certo? Só se estiver em um cromossomo diferente, como eu vou destacar mais na frente. Então, você tem um par de alelos, Vzão, Vzão, mas na hora de formar o gameta, esse gameta não pode ter dois, ele só pode ter um. Então, observe que aqui, essa combinação que eu estou colocando aqui, já é a combinação de gametas. Então, um gameta tem o alelo Vzão, e ao mesmo tempo ele tem o alelo Rzão. Certo? Porque cada caráter só pode ter um no seu gameta, porque cada gameta é puro. Tá? Então, para a lei da pureza do gameta, ela tem que ser, tem que prevalência, vai ser aqui também. Não importa se eu estou estudando a segunda, mas a primeira tem que ser confortada. Então, você tem aqui verde rugosa, verde recessivo, rugoso recessivo, mas os gametas só precisam, e só podem ter, um que estiver, dois é um problema de formação, e aí, dar distúrbio, como a gente vai analisar nas mutações cromossônicas, de euploidia e aneuploidia. Então, você tem aqui, um gameta com gene Vzão, um gameta com gene Vzinho, um gameta com gene Rzão, e o outro gameta com gene Rzinho. Essa representação, são a dos indivíduos, e essa representação daqui de baixo, elas representam a condição do gameta. Então, gameta Vzão e Rzão, e o gameta Vzinho e Rzinho. Então, quando acontecer a fecundação, claro, se eu estou trabalhando com essas duas características dominantes, e tem pelo menos um alelo deles, obviamente, a geração F1, ela teria o fenólico amarelo liso, só que agora não mais a homozigoto, como o Nugo na geração parental. Ele tem sempre um gene dominante da planta amarela, com um gene recessivo da planta verde, um gene dominante da planta lisa, com um gene recessivo da planta rugosa, dando um total de 100% da descendência com esse fenólico amarelo liso. Da mesma forma, a geração F1 é autofecundada, ou seja, permite os cruzamentos, usando o cruzamento, para verificar a descendência dessa geração, que é chamada geração F2. E aí, foi o que ele percebeu, toda vez que ele ia fazer a contagem da prole, existiam plantas que apresentavam características misturadas, existiam plantas que tinham semente amarela lisa, e plantas que tinham verde e rugosa, mas eles se combinavam de forma aleatória também, casual. Poderia ter sementes com aspecto amarelo e rugoso, e verde e liso. Então, as quatro combinações que surgiram foram essas. Amarelo e lisa, amarelo e rugosa, verde e lisa, verde e rugoso. Então, se vocês lembrarem daquela ação de fatoração da sétima série, colocava um parêntese assim e fazia. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo, lembra disso? É uma coisinha fácil de lembrar. Segundo com primeiro, e segundo com segundo. Então, as combinações, elas poderiam acontecer dessa forma. Primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo. Então, você tem aqui, amarelo e liso, que é uma combinação, amarelo e rugoso, verde e lisa, e verde e rugosa. Então, quatro combinações no total, e essa combinação, ela deu uma proporção basicamente igual em cada uma dessas formas que ele tinha de comparar, com todas as outras características. Então, quais eram essas combinações? Nove para dezesseis de amarelo, três para dezesseis plantas com o aspecto amarelo e rugoso, três para dezesseis com aspecto verde e lisa e um para dezesseis com aspecto verde e rugoso. Então, esse era o padrão de qualquer característica, eu posso trocar o nome, posso trocar a letra, mas dá sete características, qualquer uma combinada, coincidentemente, para a sorte dele, e não atrapalhar suas observações e consequentemente seu resultado, a sua conclusão, todas elas permitiam essa característica de cruzamento. Parental, 100% F1, com todas as duas características dominantes, e na F2, uma variação aí de nove para dezesseis, três para dezesseis, três para dezesseis, um para dezesseis. A gente só vai tentar entender como é que chegou esse valor de combinações de nó para três, para três, para um, que é o padrão de segunda lei. Então, o que é que a gente tem? Essa segunda lei de Mendel, que ele anunciou, baseando-se nessas observações, lembrando que não foi só um cruzamento como esse, lembrando que ele tinha sete características, e ele combinou de forma aleatória, e sempre dava essa proporção. Essa segunda lei de Mendel, ela é chamada de lei da segregação independente dos fatores. Deixei em negrito aqui para destacar. A primeira lei é a lei da segregação dos fatores. Só identifica que o indivíduo tem um par, e esse par se separa. Mas como eu estava analisando ali, e ele analisou duas características, ele concluiu também que tinham dois pares para cada característica. Mas na hora de separar, eles se combinavam de forma aleatória, e um não dependia do outro para poder fazer a combinação dos gametas. Então, ele definiu que havia uma segregação independente entre eles. Então, essa palavrinha aqui, ela já define o que é a segunda lei. Tirei ela, eu estou falando só da primeira. Certo? Lei da segregação dos fatores é a primeira. Lei da segregação independente dos fatores, isso daí é a segunda. Ou a gente pode chamar também do leito de hibridismo, porque ele trabalhou com duas características ao mesmo tempo. A primeira era mono-hibridismo, que era uma característica, e a geração F1 era híbrida para ela. E na segunda lei, a geração F1, ela tinha duas características híbridas. Então, qual é o enunciado que ele propôs aí? Vocês vão encontrar isso aí facilmente no livro. Em cruzamentos em que estejam envolvidos dois ou mais fatores, carácteres, os fatores que condicionam cada um se separam, se segregam de forma independente durante a formação dos gametas e se recombinam ao acaso e formam todas as combinações possíveis. Que foi aquela que eu coloquei para vocês. Amarela lisa, amarela rugosa, verde lisa e verde rugosa. As combinações possíveis que existiam para duas. Então, ele colocou de dois ou mais carácteres, mas para ficar padronizado e a gente não ter muito problema de interpretação do ensino médio, a gente vai trabalhar só com duas, porque senão ia ficar uma proporção gigantesca. E não dá para você entender o macro sem compreender o pequeno primeiro. Bom, então, essa segunda lei, ela tem uma relação íntima, evidentemente, com a ameliosis. Por quê? Porque a gente precisa entender que para que aconteça essa segregação independente, tem que ter uma condição lá no cromossomo da célula. Vocês lembram que a célula, por exemplo, uma célula de um eucarioto, ela tem pares de cromossomos, ela tem valor 2N, e esses pares de cromossomos identificam o indivíduo diploide. Indivíduos diploides sofrem meiosos para formar gametas, na maioria dos casos. Então, nessa meiose, ou na célula, de uma forma geral, na célula, esse material genético que está lá no núcleo, ele é chamado de cromatina, mas que tem unidades, filamentos longos de DNA, que a gente chama de cromonema, mas aí o cromonema vai entrar em processo de divisão e ele se condensa e vira o cromossomo. Então, o cromossomo é o DNA. O DNA bem compactadozinho, e aí fica fácil de separar sem ter engachamento e ruptura de parte dessa molécula. Então, esse cromossomo, ele, na verdade, é um longo filamento de DNA. E existem vários trechos desse DNA responsáveis pela produção de uma proteína. E esse trecho é chamado de gene. Então, um mesmo cromossomo não tem um só gene. Ele tem muitos alevos. Ele tem muitos genes. E, portanto, muitos deles não têm independência de se separar de qualquer forma. se eles estiverem no mesmo cromossomo, um gene na parte de cima do cromossomo e outro na parte de baixo. Se um cromossomo da parte de cima for para um gameto, o de baixo tem que ir, porque ele está nele. É a mesma sequência. É o mesmo material genético, é o mesmo DNA. Só que fragmentos que compõem a condição de produzir uma proteína diferente. Então, a condição essencial e que, coincidentemente, parece até contra de mentiroso, sete características, cada uma em sete pares de cromossomos diferentes. Então, havia sete pares, cada par tinha um alelo e cada alelo é responsável por uma característica que ele observou. Foi muita coincidência. Então, a condição é essa. Ter alelos em cromossomos diferentes. Cada par de genes tem que estar ou tem que se encontrar em pares de cromossomos distintos. Porque se estiver no mesmo cromossomo, um está aqui e o outro está aqui, no mesmo cromossomo, para onde esse gene for, o de cá também vai. Mas se um estiver nesse cromossomo e o outro estiver nesse, esse pode ir para um lugar, esse pode ir para outro que não vai ter problema. Não interfere. Porque eles são heterólogos. São cromossomos que são diferentes e aí as combinações podem ser de forma aleatória, como a gente vai analisar. Então, se os cromossomos estiverem assim, não sei se vai dar para destacar bem, mas aqui é azul, aqui em verde, o de azul tem os alelos Vzão e Vzinho e em verde tem os alelos Rzão e Rzinho. Aí você lembra que quando a célula vai entrar em Vzão, primeiro tem que duplicar o material genético. Ou seja, ao invés de ter uma fita de cromossomo, não tem duas. Ou seja, se ele duplica, aqui eu tenho dois genes Vzão, ou seja, dois genes dominantes e dois genes Vzinho, dois genes excessivos. Também aqui eu vou ter dois genes Rzão dominantes, dois genes Rzinho excessivos, tanto para um quanto para o outro. Certo? Não importa. aí, cada uma dessas células agora, ela vai entrar em processo de divisão celular. Vamos pegar essa daqui de cima. Peguei essa daqui que está aqui em cima. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, eles são heterozigotos, de híbridos. Quando acontece a primeira meiose, certo? A primeira meiose, o que é que vai acontecer na primeira meiose? Ocorre separação dos pares de cromossomos. Cada célula vai ficar com dois cromossomos duplicados. Vzão, Rzão, Vzinho, Rzinho. Mas a outra combinação que poderia acontecer é o cromossomo Vzinho ficar com Rzão e o Vzão ficar com Rzinho. Então, na verdade, eu tenho quatro formas diferentes de se combinar aqui, que é o que eu disse para vocês. Primeiro com primeiro, primeiro com o segundo. Então, primeiro com primeiro fica o Vzão, Rzão. Primeiro com segundo fica Vzão, Rzinho. É uma combinação. Qual é a outra combinação possível? Segundo com primeiro e segundo com segundo. Então, ficaria Vzinho, Rzão, está aqui, e Vzinho, Rzinho, está aqui. Certo? Porque a partir daí, então, ele vai sofrer só a segunda meiose, que para essa condição aqui não importa. E na segunda meiose, a gente teria isso. Um gameta ficaria com os cromossomos e os genes Vzão e Rzão. Um segundo tipo de gameta, Vzinho, Rzinho, Vzinho, Rzão, e Vzão, Rzinho. Ou seja, quatro tipos de gametas diferentes. Certo? Porque ele foi se combinando primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo. Quatro combinações possíveis, e essas quatro combinações, geralmente, elas resultam numa mesma proporção, ou no mesmo percentual. Um para quatro, ou 25% para cada uma dessas células. Sempre que ele produzir gametas, a condição é 25% de combinações como essa. Certo? Para cada uma delas. Então, dentro da condição do diibridismo, um indivíduo que é diíbrido, ele tem condição de produzir quatro gametas diferentes. Diferente. A gente tem até uma forma para identificar isso daí, para identificar que essa combinação é possível, Vzão, Rzão, Vzinho, Rzinho. Para ver só a quantidade, não os tipos. Para fazer os tipos, a gente tem que fazer as montagens. Mas para achar a quantidade de gametas que cada um deles produz, tem uma formulazinha de 2 elevado a N, em que N é a quantidade de pares de cromossomos heterosigóticos, ou pares de genes heterosigóticos, que tem naquele indivíduo. Você conta a quantidade de pares de genes heterosigóticos, esse daí vai ser o valor N para a gente elevar e aí achar a quantidade de gametas. Então, se eu pegar essa formulazinha 2 elevado a N, N é o número de pares heterosigóticos. Então, primeiro pares heterosigóticos, segundo também, 2. 2 elevado a N, 2 elevado a 2, que dá um total de 4, para vocês que estão bons, de potenciação. Estão bem de potenciação. Então, essa aí foi a indicação de como é que a meiose interfere para a gente ver essas possibilidades de quatro gametas. Essa definição de número de gametas, está aqui a formulazinha que eu disse para vocês. Uma formulazinha de 2N, onde N é o número de pares de genes heterosigóticos. Por exemplo, aqui eu tenho essa primeira combinação. quantos heterosigóticos tem aqui? Nenhum. Zero. Então, se tem zero, 2 elevado a zero vai ser 1. Certo? Qual é a outra condição? Vzinho, Rzinho. Quantos heterosigóticos tem? Zero. 2 elevado a zero. Ah, professor, por que que é uma? Pergunta para a professora do matemática. 2 elevado a zero vai ser 1. E o gene vai ser Vzinho e Rzinho. Certo? Uma outra condição. Olha um par heterosigoto aqui, esse outro é excessivo, homozigoto. Então, quantos pares eu tenho? 1. Se eu tenho 1, 2 elevado a 1, 2. Então, quais seriam as combinações? Primeiro com primeiro, segundo com primeiro. Então, ficaria Vzinho e Vzinho e Rzinho. A outra combinação é só o segundo par heterosigoto. Quantos genes tem heterosigóticos aqui? Um par só. 2 elevado a 1. Dá 2. Quais seriam as combinações? Vzinho e Rzinho e Vzinho e Rzinho. E aí, a gente teria a combinação para os dois alelos heterosigóticos. 2 elevado a N, que dá 4. 2 elevado a 2, que dá 4. E as combinações seriam Vzinho e Rzinho, Vzinho e Rzinho e Vzinho e Rzinho. Ou seja, os dois dominantes, um dominante para o alelo da cor, um dominante que é o alelo do formato e ambos os alelos recessivos no gameta. Lembrando que isso aqui são condições de gameta, por isso que não tem dois alelos, tem um só. Se tiver dois, eu estou falando do indivíduo. Se tiver um de cada par, aí a gente está falando do gameta. Beleza? Tendo em vista essa condição, a gente vai tentar explicar o porquê dessa proporção fenotípica em F2. Então, a gente monta um quadro, tá, gente? Você lembra que eu calculei quantos gametas seriam produzidos? Seriam produzidos 4. Então, a gente monta uma linha para colocar os gametas masculinos e uma linha para colocar os gametas femininos. Então, isso daqui é basicamente o que a gente fez da primeira lei, porque o restante é só combinar, certo? Então, ficou os gametas Vzão e Rzão, Vzão e Rzinho. Está vendo aqui? Aqui eu também tenho os mesmos tipos de gameta, porque são dois indivíduos iguais em termos de heterosegose. E aí eu só vou juntar, tá, gente? Esse quadro é preenchido assim, ó. V, dominante e V, dominante. Coloquei aqui os dois. Ah, professor, eu fico aqui junto para facilitar a interpretação, senão depois a gente pode errar. Rzão com Rzão, está vendo aqui? Os dois. Vzão, Vzão. O R, dominante e o R, recessivo. Aqui, ó, o V, dominante com V, recessivo. E os dois R, dominante. Os alelos para Vzão, Vzinho, Rzão e Rzinho. Então, o que a gente faz aqui? Só junta, só vai juntando as combinações. Então, peguei aqui, ó, Vzão, Vzão, coloquei aqui, Rzão e Rzinho, está vendo aqui, ó. Vzão, Vzão e Rzinho, Rzinho. Então, quando vai combinando, a gente vai tendo todas essas combinações possíveis. Bom, a partir daí, a partir do momento que você vai juntando, produzindo e constituindo essa combinação, eu percebo que esses são os gametas, lembrem disso, que só tem um de cada par, mas aqui tem dois de cada par. Então, são possibilidades de esigoto. Quantas possibilidades eu tenho no total? 4, 8, 12, 16. Certo? Eu tenho 16 combinações no total. Mas lembrando que essas combinações, elas podem ter o primeiro e o segundo, pelo menos um de cada dominante. Se você observar, ó, aqui eu tenho um, dois, está vendo que tem pelo menos um de cada dominante. 3, 4, aí eu vou subir aqui na diagonal, ó. 5, 6, 7, 8 e 9. Se você observar, fez um triângulozinho aqui, ó. Desceu aqui, pegou diagonal e veio para cá. Certo? Então, esse triângulozinho, ele é a combinação em que os dois pares de alelos têm pelo menos um dominante. 9 para 16. Aqui a gente tem a outra combinação que pelo menos o primeiro é recessivo, é dominante e o segundo é recessivo. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte, tá, gente? Para a gente visualizar melhor essa condição, eu vou fazer o seguinte. Essa, nessa combinação aqui, em que eu vou colocar modificando as cores para vocês irem acompanhando essa mudança, tá? Então, toda essa linha daqui eu vou colocar com a cor diferenciada para a gente destacar. Coloca aqui no azul. Aqui também, ó. Todas essas combinações que eu estou anotando para vocês, elas são as combinações em que, pelo menos, um alelo de cada par é dominante. Nesse caso, eu vou querer saber de só o primeiro dominante, tá? Então, lembrando, aqui foi de azul, ó. Esse daqui eu vou colocar em vermelho. Para quê? Para a gente encontrar combinações como essa. Que, pelo menos, um do primeiro seja dominante, não importa se é Vzão ou Vzão ou Vzão ou Vzinho. Observe que são quantas combinações? Três. Certo? Aqui eu vou analisar para que o primeiro seja recessivo e o segundo seja dominante. Eu vou colocar ele em verde. Certo? Então, o primeiro é o excessivo e o segundo dominante. E aqui, eu vou pegar o que eu vou pegar. Vou pegar esse... Do e-line aqui, pronto. Do e-line. Então, aqui a gente tem todas as combinações que foram possíveis para ir definir essa condição do alelo. Deixa eu ver se dá para enxergar quando eu virar. Coloco aqui e coloco esse marrom. Tá, gente? Não vai dar para enxergar. Pronto. Beleza. Essa... Todas as combinações que eu estou colocando aqui para a turma, elas, na verdade, definem a condição da proporção fenotípica em F2 e o porquê que isso acontece. Certo? Então, a gente tem aí, agora ficou legal, ficou coloridinho. Toda essa sequência aqui é de o primeiro, pelo menos um de cada dominante, dão nove. Com o primeiro dominante, o segundo excessivo, eu tenho três. Com o primeiro excessivo, o segundo dominante, eu também tenho três. E todos excessivos, eu tenho um só. Então, a proporção, ela fica nove para três, para três, para um. Então, as combinações, estão aqui as combinações. Se o primeiro é dominante, o segundo dominante, amarelo e lisa, nove para dezesseis. Se o primeiro é dominante, o segundo é excessivo, fica amarela e rugosa. Se eu tenho o primeiro é excessivo, o segundo dominante, isso aqui é verde e lisa. Tá? Porque lisa é dominante. E as duas características excessivas, verde e rugosa. Tendo a proporção fenotípica em F2 de nove para três, para três, para um. lembrando que essa condição, essa condição de nove para três, para três, para um, eu posso obter também de acordo com analisando o padrão da primeira lei. Certo? Mas para o vídeo não ficar muito grande, para a aula não ficar muito extensa, geralmente gasto quase três aulas para fazer essa abordagem que eu fiz aqui agora. Porque tem a interação, a gente vai gastar o tempo de fazer as anotações do quadro. então, já é suficiente, senão fica muito cansativo para vocês. E aí, na próxima aula, eu coloco para a turma como é que eu posso fazer isso de acordo com a primeira lei de Mendel, só fazendo a regra de multiplicação. Certo? Então, agradeço aí a paciência, espero que vocês acompanhem, estudem, e qualquer dúvida, pode mandar os questionamentos para mim, que eu transfiro isso na hora da produção da minha aula. Certo? Valeu, gente! Tchau!